Atenção você que tem sua chave, que tem sua fazenda, sua casa de piscina, por que não adquirir diretamente da fonte o Polar e Range Mil? Esse veio para ficar, este é aprovado. Você que ainda não adquiriu o seu, possa já pedir diretamente da fonte o Polar e Range Mil. Este sim, este é o confio, este é o melhor. Diretamente da fonte, se você ainda não adquiriu o seu, peça já. Polar e Range Mil, este é o confio, este é o melhor da categoria.